O que é que eu vou fazer agora? Se teu sol não brilhar por mim Nos céus e estrelas multicoloridas Existe uma que eu não colori O que é que eu vou fazer agora? Se teu sol não brilhar por mim Nos céus e estrelas multicoloridas Existe uma que eu não colori Forte, sorte na vida Filhos feitos de amor Todo verbo que é forte Se conjuga no tempo Perto, longe o que for Você não sai da minha cabeça, minha mente voa Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai da minha cabeça, minha mente voa Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento existem más coisas O que julga o nosso próprio pensar Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai O que é que eu vou fazer agora? Se teu sol não brilhar por mim Nos céus e estrelas multicoloridas Existe uma que eu não colori O que é que eu vou fazer agora? Se teu sol não brilhar por mim Nos céus e estrelas multicoloridas Existe uma que eu não colori Forte, sorte na vida Filhos feitos de amor Todo verbo que é forte Todo verbo que é forte Se conjuga no tempo Perto, longe o que for Você não sai da minha cabeça, minha mente voa Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai da minha cabeça, minha mente voa Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento existem más coisas O que julga o nosso próprio pensar Que vagam pelo vento com aquele juramento de amor eterno Entre o céu e o firmamento existem más coisas O que julga o nosso próprio entendimento Que vagam pelo vento com aquele juramento de amor eterno E aí E aí Que vagam pelo vento com aquele juramento de amor eterno E aí E aí Que vagam pelo vento com aquele juramento de amor eterno E aí Que vagam pelo vento com aquele juramento de amor eterno Que vagam pelo vento com aquele juramento de amor eterno E aí 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 Legenda Adriana Zanotto